Morria e não sabia Você sabia que se você não tem condições de comprar um pretinho pra colocar no seu pneu Que deve tá uns 15 a 20 reais Não tem onde cair morto, às vezes Faça o pretinho caseiro em casa É simples e fácil Com apenas glicerina e um álcool Você faz um pretinho top de bola Vou te ensinar na prática, viu? Deixa o coraçãozinho aí, beleza? Aqui ó, coloca a glicerina Bonitinho, tá? Pode colocar Aqui ó, depois você coloca um pouquinho de álcool Esse álcool aqui ó, tá baratinho Tá baratinho no mercado esse álcool aqui ó 99%, tem que ser 99% Beleza? Coloca o álcool bonitinho, tá? Mistura Vai ficar lindo, 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 lindo Seu pneu vai ficar esse pretinho 15 dias no seu pretinho Pode chover, pode mohar Que você vai ver que não vai sair Não vai sair Olha que lindo vai ficar Simples e fácil Olha só que lindo Olha que maravilha vai ficar no seu pneu Olha só Olha que lindo Top de bola Pode fazer em casa Simples e fácil esse ingrediente Olha aqui Olha que lindo vai ficar no seu pneu Pode fazer galera Você vai me agradecer Pro resto da vida Olha só que lindo vai ficar Lindo, 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 lindo Beleza família? Tamo junto, é nóis E aí